O Superésio tomou a terceira, vai avançar e lutar pela segunda, firme e fácil o Galgo Preto, cruza uma faixa afinal, primeiro para Galgo Preto, segundo para Superésio, depois Aristocrata, Bruteco, Potreprince, até o último Guapo Lourenço, o resultado é do Quinto Pairo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, não precisamos da vitória para oito, Galgo Preto.